Música Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Somzinho Tamo indo na praia, esse aí é o editor nosso da mansão Gamer, e você pai, quem tu é? Caveirinha Achei o caveirinha perdido na rua, levei pra mansão do game É o nosso projeto que a gente tem aí no Free Fire É um projeto que eu já fazia na Maromba, fiz no Funk Fiquei no meio da favela e ia achar pessoas que jogavam Free Fire Jogava Free Fire sem celular Agora a gente vai ter que pedir dinheiro na rua, né pai? Pra ganhar um celular, né? Vamos ver, vamos ver, você empresta o celular pra ele? Vou E aí, Davi, como é que tá as edições lá do canal? Ainda, tá fluindo Terça-feira a gente fez a primeira venda de... Lembra que ele ia cobrir evento? Nosso primeiro evento vai ser lançamento da Zomezone, dia 12 Dia 12 12 de novembro, 10 horas da noite Já tem o nosso camarote e as meninas vão botar o terror na fila, hein pai? Já brota lá, galera Ó, primeiro evento, São Paulo Depois o Brasil E a promessa é pro mundo Carnaval já, a gente já tá fechado também Só tamo dependendo das datas Ano novo Então acompanha, tamo indo na praia Vou trazer as paraguaias aqui As paraguaias já foram comer, sumiram Elas nunca vieram na praia Vamos ver o que elas... O que elas acham da praia Tô esperando elas, elas foram comer Caralho, ó Corona passou longe aqui, hein galera? Cheião o bagulho, pai O que vocês estavam fazendo? Estamos conversando Vocês estão se trocando aí? O que vocês estão fazendo? Estamos maquiando Mas é praia, não precisa de maquiagem não Tem um pouco de rímel Rímel? Sim, rímel Entendi, você nunca foi pra praia? Sim, eu já fui pra praia Você foi pra qual praia? Fui pra... Fui pra Nordeste Aqui no Brasil Também pra México E México México? Caralho, as paraguaias estão enroladas, hein Você nunca viu o mar? Eu já Já viu? Todo mundo já viu? Sim Muitas vezes Ah Pensei que não tinha visto o mar não Estamos vendo as paraguaias Vamos ver se... Vamos ver já Tá um vento frio O bom do Nordeste Que é um vento quente As mina doideira, velho Falei pra você que ia sujar? Eu ia sujar Gostou do mar? Eu amo o mar Sempre Vai entrar na água fria? Não Frio na pôr, mas o gringo é engraçado, velho Tá água? Tá gelada? Não Tá de boa? Tá de boa Amanhã vamos vir de biquíni Comprar biquíni pra vocês amanhã Comprar hoje biquíni Vamos comprar? Vamos Shapeada E aí pai E as paraguaias, bonita? Bonita O que você acha dela? Gatona Gatona? Não vai molhar o pé não? Molhar o pé? Sim Vou molhar Molhar As mina As mina Elas tão felizona As gringas Felizona no Brasil E cá entre nós As mina são humildade Tipo assim Como é que eu posso dizer Pra não ficar uma parada Tipo assim Abraçar oportunidade Sabe? Estão tentando algo Pra não falar uma coisa Que não tem dinheiro Sabe? Mas Estão tentando E mano Nada é por acaso no canal Nada é por acaso Desde o molequinho Que a gente pegou aqui Pra ajudar Vou dar um celular pra ele Nem sabe Mas eu trouxe o celular de São Paulo Dá pra ele Até os editor Sabe? Olha isso aí O Paraguai também Ele tem um negócio lá Que a gente vai fazer Lá lá no Paraguai E as mina tá aí Ó Olha o vídeo legal Chega aí Pra fraternidade Amanhã nós vamos gravar Amanhã eu vou entrar Com a menina assim Vai no cara casado Você tem como segurar aqui Que eu tô um pouco cansado? Dá uma briga não dá mano? Não dá não Dá bom pra caramba Segura um pouco Porque eu tô cansado A ver o que tá acontecendo Grava se a gente gravar hoje aqui Grava já Grava hoje aqui Ia ser massa Agora pai Tá cheio aqui Tem que pôr o biquíni Pega as câmeras lá 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 Fala assim ó Quebrada venceu vai Quebrada venceu Pega ela aqui pai Tá pesado Canção aí Vem Fala assim Editor safado Sim, foi safado Foi safado Safado Tá gostando do Brasil? Sim, gosto Amo o Brasil Tá gostando do canal? Muito brasileiro Tá mandando mensagem? Sim, muito 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 Estão dando seu apoio O que? Não, estão apoiando Apoiando? O que é isso? Apoio Apoio, ah, estão apoiando Sim A senhorita precisa ficar mais Ela é tímida, não? Sim, é tímida Como fala tímida em... Tímida 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 Essa ficou bonita, não? Esse Esse ficou bonito Esse ficou bonito Mas esse daqui não Ficou bonita Esse não, esse sim Ficou gata Esse sim Esse sim, mas esse Mira minha cara Não, que feia Ele é melhor e melhor Tá bonita Tá bonita? Esse ficou muito gata Esse ficou muito gata Mas esse ficou muito Cachorra Cachorra, perra? Não, perra 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 Você viu isso aqui, pai? Elas são perra Perra? Cachorra Cachorra? Nós nos chamamos de perra Ah, cachorra Em vez de dizer, ele é Milena, perra Cachorra Entendeu, pai? Mas você mandou perra pra mim O que vocês estão achando Dos homens brasileiros? Homens Muito guapo Guapo é bonito? O que é? Guapo é guapo O que vocês estão achando Da galera do Brasil? O calor do Brasil? Me encanta A energia que tem É diferente? É diferente O brasileiro tem pegada Será que tem? Eu perguntei pra ela No vídeo anterior Se ela já tinha beijado O brasileiro Lembra? Sim Aí eu falei pra ela Mas a galera do Brasil Realmente é muito diferente Sim Mais brincadão Os paraguaias não é mais sério Assim, ó Sim, é mais sério Você prefere o que? Mais sério ou mais brincadão? Mais frio que não Adoro a energia boa O brasileiro tem energia boa Tem Na mansão tem O que foi? Essa aqui é a mais quieta Que tem essa daqui Não, ela é a pênala Quem é a mais quieta das três? A morena Ela é de Vocês já vieram no Brasil antes? Sim Já? Sim Então já conhece a praia já Sim, eu conheço Eu vim no Nordeste Ei Vamos trollar o Toguro Chega aí, chega aí, chega aí Chega nele Chega nele E dá um selinho nele do nada E sai andando E aqui é sério Ele é louca É, só um E sai andando Vai, vai, vai Só faz e sai andando Só faz e sai andando Só faz e sai andando Bora ver a reação dele O que? Isso O que é essa? Não, bote pra você Bote pra você Olha como ele tá sem jeito Ele tá sem jeito, velho Ei, repressa em tu A gringa é louca, velho Chocada Chocado, hein? Chocada também Tá emocionado? Tá emocionado Você achou que ele ficou sem jeito ou não? Fiquei Eu sou tímido Tímido, tímido Você é tímido? Tímido Muito tímido Você acha que eu sou tímido? Não Sou quieto Não Não, não Não, não Tímido Tímido Eu sou tímido Você acha que eu sou tímido? Tímido Obrigado.